Bem, nesse exemplo do cosseno com fase aleatória, se você ficou confuso aqui nesse último passo, como é que chega aqui dessa autocorrelação desse para cá, eu vou explorar um pouquinho mais para a gente entender por que esse termo aqui do segundo cosseno deu zero. Então, espero que dê para ler. A gente está vendo um processo estocástico cuja amplitude é fixa, a frequência é fixa, mas a fase varia uniformemente entre zero e 2π. E só para lembrar então, que se a variação aqui é de zero a 2π, como a função densidade de probabilidade tem que ter área 1, então o valor dela é 1 sobre 2π, certo? O valor da função densidade de probabilidade em si, que a gente não chama de probabilidade, porque é uma função densidade de probabilidade, certo? Mas esse aqui é o suporte, na abcissa, o suporte sendo de 2π, isso daqui tem que ser tal que o suporte, que é a base multiplicada por esse valor, dê área 1. Outra coisa para lembrar é que para calcular o valor esperado, a gente vai multiplicar o valor de x pelo peso, que é dado pela função densidade de probabilidade, certo? Eu fiz em sala de aula aquela analogia entre esse valor esperado, que é de uma variável aleatória contínua, para o valor de uma variável aleatória discreta, onde ao invés da função densidade de probabilidade, a gente tem a massa de probabilidade, assumindo que a variável assuma n valores possíveis, a gente teria então a ponderação, ao invés de ser pelo fx de x, aqui na variável aleatória discreta é pela probabilidade do iésimo possível valor de x, certo? Então guardem isso na mente de vocês, a gente vai usar o valor esperado, dado que a variável aleatória é esse φ aqui. Então, pela definição de autocorrelação, a gente vai tirar o valor esperado das variáveis aleatórias obtidas em t1 e t2. Como o processo é real, esse valor complexo conjugado não vai entrar, eu tenho só o A cosω0t1 mais a fase e o A cosω0t2 mais a fase. E aí o A pode ser colocado para fora do valor esperado, ele não depende do φ, esse valor esperado é em torno do φ, ela que é a distribuição que a gente tem, e aí fica a multiplicação dos dois cossenos. Usando então essa identidade trigonométrica, do coso A ao coso B, se a soma da coso A menos B com A mais B, dividido por 2, esse 2 também vai para fora do valor esperado, e eu tenho então aqui o A menos B, vai cancelar o φ, vai ficar ω0t1 menos t2. Aí esse cidadão já não depende mais também do φ e pode sair do valor esperado. Esse aqui que é a soma, ele depende do valor do φ, e aí a gente vai ter que prestar atenção aqui porque que isso dá zero. Então, o que deve ser notado aqui é que eu tenho um valor fixo de t1 em t2, e aí esse ω0 vezes esse valor é como se ele determinasse uma fase que não varia. E aí eu fico variando, a integral é feita em torno de φ. Então, essa é uma integral, que agora eu estou escrevendo o valor esperado como sendo 1 sobre 2π, que é esse valor, que é correspondente à função necessidade de probabilidade ao longo de todo esse intervalo. Então, eu posso colocar em evidência de 0 a 2π. E aí eu tenho, para um determinado valor fixo, eu tenho essa variação que é feita de 0 até 2π. À medida que eu vario esse ângulo, pensem que eu estou começando com um valor fixo aqui, mas uma hora eu coloco ele em 0, depois eu coloco ele em um valor incrementalmente diferente. E aí eu estou andando, na verdade, em relação a essa fase, digamos, inicial ω0, t1 mais 3,2, eu estou andando em um ciclo inteiro do ângulo. Na verdade, como tem um 2 aqui, eu estou andando em dois ciclos do cosseno. E aí, quando eu integro qualquer sinosóide, qualquer seno ou cosseno, em um ciclo, ou em um número inteiro de ciclos, que no caso aqui são 2, a integral dá 0, tá certo? E aí, em função dessa parcela dá 0, eu fico só com a primeira, e aí é o resultado que a gente tinha antes.